E aí pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o Cleverson Delvec e a gente vai para mais um vídeo referente à farmacologia. Hoje enfocando sobre o albendazol. Vamos entender tudo sobre esse medicamento de uma forma simples, porque aqui tem tanto aluno como também pessoas aí que querem saber do cotidiano sobre esse medicamento. Então vou tentar fazer o mais simples possível. Convido você a participar da comunidade aqui, que é da saúde, é para quem gosta da área da saúde, para quem estuda a área da saúde, só clicar nesse botãozinho vermelhinho que você vê embaixo do vídeo, escrito inscrever-se, clicou ali você já faz parte aqui. De segunda a sexta sempre temos vídeos novos referente à área da saúde, não só farmacologia, medicamentos, mas as outras partes, gastroenterologia, endocrinologia e você é muito bem-vindo. Então se inscreve aí e vamos logo ao que interessa, albendazol. Vamos lá. Bom pessoal, primeiro de tudo, para que serve albendazol? O albendazol, de cara, de forma simples, ele combate parasitas. Ele é um antiparasitário. Então lembre-se, falou em albendazol, saiba que ele combate parasitas. E quais parasitas geralmente ele combate? Geralmente são eumintos e protozoários. As formas que nós vamos encontrar desse tipo de medicamento ali na farmácia, por exemplo, vai ser na forma de albendazol mesmo, ou às vezes ele vem em parazin, zentil, albem. Ele pode ter esses nomes, mas é a mesma coisa, só para te confundir lá na hora. Mas ele tem essas formas aí, desses nomes para você encontrar. Bom, aí a gente pensa, tá, já sei que o albendazol ele é para combater parasita. Já sei os nomes aí que eu encontro. Zentil, parazin, beleza. Agora, ele combate que parasitas? Primeiro, como nós vemos aqui, ele vai combater uma ampla gama de parasita. Ele vai combater aí, por exemplo, a ascaridíase, o ascaris lumbricoides, que é a famosa lombriga. O povo fala, ah, o lubriguenta. Pois é, o albendazol combate a ascaridíase, essa lombriga. Também vai combater o enteróbius vermiculares, que é o famoso causador da enterobíase, que causa o prurido anal, né, coceirinha ali naquela região. Também vai combater o amarelão, né, que é causado aí pelo ansilostoma doodenalis, também o necátor americanus. Então ele combate vários. Filariose, teníase, causado pela tenia solium e sarginata, muito comum, principalmente em pessoas que gostam daquela carnezinha mal passada. Pois é, fica aí o perigo. Bom, são vários os parasitas que ele combate. Estrangiloides estercorales, causador da estrongiloidíase. Eu posso ficar aqui horas falando. Também aí um exemplo de protozoário. Giardelâmblia, causador da giardíase, da lidiarreia, mal-estar. Enfim, esses são os principais parasitas que são combatidos pelo obendazol. Aí, para título de curiosidade, ou se você está aqui por estudo, como que ele combate esse parasita? Falando de uma forma mais simplória possível. Ele vai atuar sobre uma estruturazinha que a gente chama de citoesqueleto, na tubulina. Ele atua sobre esse elemento do citoesqueleto e atrapalha esse parasita a crescer. Porque ele atrapalha a divisão das células, o crescimento desse parasita. Então, esse obendazol atrapalha o crescimento do parasita. Mas não só isso, ele atrapalha também a utilização da glicose, que é uma fonte de energia. Eu e você só estamos vivos, eu só estou falando aqui para você porque eu estou utilizando glicose. Então, esse obendazol atrapalha a utilização dessa fonte de energia, que é a glicose, no parasita. Ele também atrapalha o uso de NADH, que também é uma fonte, uma forma de energia ali no ciclo metabólico. E, além de tudo isso, esse obendazol atua no parasita atrapalhando, de certa forma ali, ou até destruindo algumas organelas das células, principalmente as mitocôndrias, que são como se fossem os motorzinhos das células. É ali que gera energia. Então, veja, são várias frentes que esse obendazol vai atuar nesse parasita para matar ele. Ele tira ali fonte de energia, ou seja, esse parasita já não vai ter mais energia para se movimentar. Ele atrapalha o crescimento do parasita. Ele, de certa forma, também destrói mitocôndrias para não gerar energia. Então, ele mata, por inanição, por imobilidade, por várias formas, esse parasita que está dentro de alguma pessoa ali que está sofrendo. Beleza, a gente já viu várias características desse obendazol. Mas, qual a apresentação dele? Bom, eu chego lá na farmácia, como que eu vou encontrá-lo? Bom, a gente falou os nomes, né? Falou que pode ser obendazol mesmo, o zentil, parazim. Mas, a apresentação dele, geralmente, ele vem em cápsula ou em solução aquosa. O mais comum é cápsula. As pessoas, geralmente, compram mais cápsula, que é como que você faz? Você ou ingere ele com água ou você pode mastigá-lo. Porque ele é meio grandinho. Se você, um dia, for comprar, você vai ver que ele tem um tamanho ali considerável. Agora, ele geralmente vem em uma apresentação de 400 miligramos ou, às vezes, ali, 200 miligramos. Mas, o mais comum é ele vir em uma caixinha, um comprimido com 400 miligramos. E aí, a gente destaca, pessoal, que esse medicamento, ele é recomendável se ingerir após uma refeição. Então, principalmente, refeições ricas em gordura, em lipídios. Por quê? Porque essa gordura, esse lipídio, vai ajudar a absorver. Ou seja, quando você se alimenta ali com um alimento meio gorduroso, essa gordura, lá no seu trato gastrointestinal, vai ajudar a absorver esse medicamento, né? E, assim, ele fazer o seu papel. Então, pessoal, a gente já viu o quê? A apresentação, pra que que serve, como que ele atua sobre o parasita, pra matar esse parasita. Já entendemos aí a apresentação. Como que ele combate, já entendemos quais os parasitas ele combate. Aí você fala assim, beleza, mas qual a quantidade que eu utilizo? Qual a forma que eu vou utilizar ele? Bom, esse tipo de informação é o médico que vai te falar. Vou te dar uns exemplos. Óbvio, nunca faça automedicação. Aqui não é consulta online, você tem que ir ao médico. Tranquilo? Então, ó, lembre-se, vá ao médico, não faça automedicação. Por que que é importante você ir ao médico? Por quê? Você vai chegar no médico, você vai contar, Ah, eu tô com diarreia, tô sentindo dores abdominais, flatulência. Bom, de acordo com os seus sintomas, o médico já vai ter uma noção de que tipo de parasita é. Mas pra ele confirmar, geralmente ele vai pedir um examezinho pra você, o chamado exame parasitológico de fezes. Com esse exame, você já sabe qual é o parasita. Sabendo o parasita, aí, meu amigo, é muito, é mamão com açúcar, como o povo fala, né? Porque você já sabe a quantidade e o tempo que você vai utilizar esse albendazol. Vou te dar um exemplo. Geralmente, né, um comprimidozinho de 400mg tomou ali e resolveu. Casos mais leves, mais tranquilos, o paciente não tá sofrendo tanto, um comprimidinho desse, tranquilo, resolveu. Agora, em algumas situações mais agravantes, vou te dar um exemplo. Dermatite serpiginosa, ou até mesmo ateníase, a pessoa tem que usar esse medicamento por 3 dias, né? Tomando ali, por exemplo, 400mg. Ou até mesmo na giardiz, em uma situação bem forte mesmo, a pessoa tem que tomar durante 4 a 5 dias esse comprimidinho de 400mg. Você fala comprimidinho, mas quando você vê, ele é bem considerável. Beleza. Aí você fala assim, poxa, então todo mundo pode tomar esse medicamento? Pessoal, tem contraindicação. Gestantes. Gestantes não devem tomar albendazol, porque pode gerar ali malformação, afetar o feto. E até mesmo as mamães que estão aí, ó, lactantes, tá amamentando, por quê? Que pode passar a esse, essa criança, né, que está amamentando, por meio do leite, o medicamento. Belezinha? Então lembre-se, gestantes e lactantes não é recomendável. A não ser que o médico veja, né, que o custo-benefício pode ajudar, né, ou vale a pena ou não, é o médico que vai dizer. Mas não é recomendável. Tem que evitar. Outro ponto também, crianças menores de 2 anos, não devem utilizar. Pessoas que têm hipersensibilidade, têm alergia a algum componente ali presente nesse albendazol. Vou te dar um exemplo. Pessoas que são intolerantes à lactose, por quê? Que têm lactose nesse albendazol. Então se a pessoa tem intolerância, ela vai ter alguns sintomazinhos ali, alguns problemas colaterais. E já que a gente falou nesse ponto de efeitos colaterais, a gente pode citar, né, pode ter efeito colateral ao tomar esse medicamento? Pode. É raro? É raro. É raro. Mas pode acontecer. Ele não chega a ser tão complicado como a anita. Anita azoxanida, que você toma e a maioria dos pacientes passa mal. Sente ali, enjoo, náusea. É raro. Por isso que geralmente o albendazol é mais utilizado, porque ele não tem muito efeito. Quando tem, é raro de acontecer. Mas quais são? Diarreia ou constipação, pode acontecer náusea, vômito, mal-estar, dores abdominais. São os efeitos mais comuns aí, dentre os efeitos colaterais. Então meus amigos, com esse vídeo, esse pequeno resumo, espero ter te ajudado com todas as informações. Convido você a participar da comunidade, se inscreve aí e até o próximo vídeo. Valeu?